Olha, gente, já é Páscoa aqui na Vivian Fest em Novo Iguaçu. Olha a árvore de Natal, de Natal na árvore de Páscoa. A árvore de Natal na árvore de Páscoa. A árvore de Natal na árvore de Páscoa. Peguei um saquinho desse de ovinhos. Esse aqui eu tenho. E aqui é a sessão que eu mais gosto, né, gente? Rosé Gold. Tem uma racosinha dessa, foi aqui que eu comprei. Aí tem as coisas dourado e prato. Acho que eu vou levar um vasinho desse, ó, tá setinho vinte e nove. Bem, pessoal, ignore o barulho do ventilador. Como vocês viram aí, eu fui lá na Vivian Festa, né, já tá com as decorações de Páscoa. Achei pouca coisa, mas também tá cedo, ainda vai vir o carnaval. De repente, depois que passar o carnaval, eles vão colocar mais coisas de Páscoa. Então, vou mostrar pra vocês os meus acervos de Páscoa, mas primeiro eu vou mostrar o que foi que eu comprei lá hoje, tá bom? Comprei pouca coisa, porque eu não quero investir em muita coisa de decoração esse ano, né? Vou aproveitar o que eu já tinha. E hoje comprei só mais umas coisinhas, só pra acrescentar, né? Porque eu tenho outras prioridades, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o que eu comprei lá hoje. Eu comprei esse vasinho de cerâmica, que tem um coelhinho. Olha que gracinha, gente, que fofinho. Tá vendo? Olha. É que dá pra colocar florzinha, cenourinha, enfim. Olha, eu vou colocar florzinhas. E ele foi R$14,90. Eu achei o preço bom, tá? E vai ficar um charme na minha decoração. Aí, lá também na Vivian Fest, eu comprei, como eu falei pra vocês, né? Que eu vim trazer esse saquinho aqui de ovinhos. Vem 12 ovinhos. Tá vendo? E foi R$9,50. Deixa eu ver aqui a nota. É, R$9,49. Tá? Eu não vou usar eles assim, tá? Eu vou forrar com tecido. Eu vou comprar um tecido pra eu fazer meu joguinho de cozinha. Né? Mudar o elástico da cortina. Eu vou comprar um tecidinho de florzinha com fundo azul. Né? Que eu vou fazer uma decoração azul com rosinha pra Páscoa. E aí eu vou forrar os amarelinhos, verdinhos. De repente eu deixo só o azul, o rosinha e o azulzinho desse jeito. Mas o restante eu vou forrar porque eu tenho os do ano passado que pra ficar igualzinho, aí eu vou forrar com o mesmo tecidinho, tá bom? Júlia, você quer se meter nas coisas, Júlia? Aí, gente. Eu comprei na Vivão Festa, né? Não é de Páscoa, mas vou usar na decoração da minha casa porque eu tenho que trazer alguma coisa rose gold, né? E eu trouxe esse vasinho, olha. Ele combina com o outro que eu já tenho. A diferença é que o outro é um modelinho mais arredondado, né? E ele foi R$7,99, tá? Então, achei o valor bem legal. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu já tinha. Bem, gente, então vamos lá para os acervos, né? Eu tenho essas patinhas aqui de coelhinho, elas são de papel, tá vendo? Tipo um papelão. Aí você pode estar colando na mesa, pode estar colando no aparador ou no chão, né? As pegadinhas do coelho. Ano passado eu fiz uma mesa posta e coloquei. Porque eu fiz mais de uma sugestão de mesa posta, né? Aí, mas aí na decoração eu usei no chão. Aí você cola com fita, tá? Então, ó. As minhas pegadinhas eu não lembro quanto eu paguei, mas foi baratinho. E vem 11 pegadinhas, tá bom? Aí eu tenho essa coelhinha aqui, ó. Ela veio numa varetazinha, mas eu tirei pra ficar só a coelhinha, pra ficar melhor pra usar. Olha que gracinha. Também não lembro quanto foi, mas foi bem baratinho, tá? Aí eu deixo até essa cenourinha com ela. Essa cenourinha aqui, eu mesma fiz de feltro, tá? Aí eu deixo assim. E tenho esse coelhinha aqui, que foi a Fabiana Souza, do YouTube, que me deu. Mas esse ano eu não sei se eu vou usar a decoração, ou se eu vou modificar, forrar os ovinhos. Tá bom? Então vamos para as próximas. Bem, no ano passado eu tinha comprado esse ovinho aqui de cerâmica. Ele também é lá da Vivian Festa, olha. É uma graça. Dá pra você colocar chocolate. Enfim, dá pra usar na mesa posta. E vem esse coelhinha aqui dourado. Quem me acompanha aí já vai lembrar dele. E ele foi R$20,00, gente. Tinha dele lá hoje também, tá? Mas... Esse aqui eu comprei no ano passado. Aí no ano passado também, na Vivian Festa, eu comprei esse coelho aqui, ó. Que ele é de cerâmica, revestido com esse musguinho. Musgo, né? Que se fala. Esse tipo de musgo aqui, tá? Eu comprei ele. Foi R$30,00, R$29,90. E eu fiz o lacinho pra ele, gente. Porque com lacinho é um preço absurdo. E sem laço é outro preço. Então eu comprei sem laço. E fiz o lacinho que descolou. Mas eu vou colar, ó. Tá vendo? Aí fica um charme com lacinho. Aí eu tenho também... Esse baldinho de coelho. Que eu comprei na Vivian Festa também no ano passado. Não lembro o valor. Tá vendo? Aí dá pra colocar alguma coisinha aqui pra enfeitar. Tá? Eu tenho... Esse coelho aqui de pelúcia que eu comprei na Prolar. Eu não lembro o valor. Se foi R$16,99. Alguma coisa assim. Ele eu usei até na minha guirlanda de Páscoa. Prolar do ano passado. Esse ano eu não sei se eu vou usar guirlanda na minha decoração. Porque o quadro ali eu coloquei rosas, né? Aí tá vendo? Ele é muito bonitinho. Tem um bolsinho aqui. Olha. Uma gracinha, né? Então de repente eu mudo alguma coisa nele. Mas eu vou usar ele na decoração. Aí eu tenho esse outro aqui de pelúcia. Esse que eu comprei no Amigão. Foi bem baratinho. Não lembro o valor, mas foi bem baratinho. Ele tem esse lacinho. Tá vendo? Aí eu tenho... Essas cenourinhas aqui. Eu tinha mais, mas eu usei no esporte a guarda-napa. Aí sobrou essas aqui. De repente eu compro só mais um saquinho depois. Não sei. Ou uso só essas aqui mesmo. Eu tenho esses bolsinhos aqui, ó. Que eu usei na mesa posta. São uma gracinha. É por isso que eu falei que eu vou comprar o tecido. E vou forrar pra poder ficar todos iguais. Olha. E eu tenho esses aqui que eu mesma fiz. Tem vídeo aí no canal ensinando a fazer. Vocês procuram aí nos meus vídeos de decoração de Páscoa do ano passado, tá? Tem ensinando. É povo de verdade. Aí eu lavei, né? A casca. E colhei musgo. Passei esse sisal. E colhei esses lacinhos aqui. Aí eu vou tirar esses lacinhos. E vou colocar o lacinho azul. Em tom do azul que eu vou usar na decoração esse ano. Que é esse azul aqui. Tá bom? Aí eu tenho essas orelhinhas aqui. Que eu mesma fiz. Pra usar em alguma coisa. Ou espetar em alguma coisa, né? Olha. Tá vendo? Pixo palitinho. Essa aqui é aquela pelúciazinha, né? Aí posso estar espetando no arranjo. Ou no buchinho. Aí eu tenho essas aqui também. Que é feita de arâmica. Aí você pode enverrigar assim, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Não é muita coisa. Mas já dá pra fazer uma decoração de Páscoa. Já dá pra fazer um negócio diferente. Né? E vocês fiquem ligadinhos aí. Tá? E assim que passar o carnaval. Vou começar a decorar minha casa pra Páscoa. Eu sei que vocês gostam de ver. Vai ter vídeo de mês após. Tá? Pra Páscoa também. Tá? De lembrancinha. Sugestão de lembrancinha. Então vocês fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Você que gosta de decoração. Que gosta de se inspirar. E aproveita, né? Ainda tá em tempo. Vai comprando suas coisinhas. Mesmo que você não enfeita toda a casa. Mas escolha um cantinho da sua casa. Uma mesinha. Um aparador. Pra você decorar nessa temática de Páscoa. Nunca esquecendo o verdadeiro significado. Que não é o coelho. Não é os alvinhos. O verdadeiro significado da Páscoa. É a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu na cruz do Calvário. Por amor a mim. Por amor a você. Por amor a todos nós. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? E até o próximo vídeo. Beijo.